Se é o seguinte, Jorge, no segundo trimestre deste ano, o número de pessoas buscando emprego há mais de dois anos recuou 17,3% em comparação ao mesmo período de 2022, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Ao todo, 1,7 milhão de pessoas estavam nesta situação, o menor contingente para o segundo trimestre desde 2015, quando 1,4 milhão enfrentavam esse desafio. Apesar do recuo, esse grupo ainda representa 22,4% dos que buscam emprego. A pesquisa também apontou quedas no número de pessoas procurando emprego por outros períodos. Há mais de um ano e menos de dois anos, uma queda de 15,2%. Entre um mês e um ano, uma queda de 11% e menos de um mês, uma queda de 10,2%. A maioria dos desempregados, 47,8%, está na faixa de busca entre um mês e um ano. A taxa de desemprego das mulheres atingiu 8,6%, a menor desde o quarto trimestre de 2014. No entanto, elas ainda enfrentam uma diferença significativa em relação aos homens, cuja taxa de desemprego é de 5,6%. O nível de ocupação das mulheres alcançou 48,1%, um recorde na série histórica iniciada em 2012, mas ainda é abaixo da questão dos homens, que é 68%, No quesito salarial, as mulheres recebem, em média, R$ 2.696,00, enquanto os homens ganham R$ 3.424,00. Obrigado. Obrigado. Obrigado.